Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade, essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível, tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Kronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu, então não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Com essas coisas de… Tá, e você acorda e você faz o quê da vida? Acordou? Como é, Cléo? Você não tem nada para fazer? É. Não acordo, Cléo! Continua naquela. É que eu adoro essa parte supérflua, sabe? É, é. As coisas que ninguém imagina, como que é o seu dia. Se eu estou num dia inspirada, eu acordo, aí tomo um banho, aí boto uma roupinha cozy de casa, aconchegante, vou para a sala, leio um livro, acendo um incenso, tá? Olha! Agora, se eu não estou inspirada, que é a maior parte das vezes, eu acordo, fico ali na cama mesmo, tento dormir de novo, não consigo, aí ligo uma televisão, aí me enjoo da televisão, aí fico rolando pelo TikTok ou pelo Instagram, aí começa a dar demanda para as pessoas no WhatsApp. Mandar, 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 mandar. Mandar demanda de ideia, coisa da minha cabeça, tudo na cama. Aí, lá pelas tantas, quando eu resolvo levantar, eu vou, escovo o dente, tomo um banho, ou deixo o banho para o fim do dia. Mas essa aqui é uma delícia, né? Fazer nada, gente. Eu amo fazer nada. O que eu mais amo fazer é fazer nada. Ah, eu jogo videogame também, eu amo. Ah, você é gamer. Você tem… E o Gael também joga. Joga. Só que ele gosta de jogar… Tipo, ele não pode jogar certos jogos que eu jogo, né? É, porque são violentos, né? Ele gosta de Need for Speed, ele gosta de umas coisas assim, mais de carro e tal. E você gosta de… Ah, eu gosto de aventura, de arma. The Last of Us, por exemplo, você jogou? The Last of Us, eu sou apaixonada. É, Uncharted. É lindo, né, o jogo, né? Tanto é que virou sério, é uma baita história. Você viu a série? Sim, apaixonada. Foda, né? Olha, Giovana, gente. Cara, você tem que ver essa série. Não, a série é maravilhosa, Giovana. É porque você bota e dorme, né? Você já me falou. É, é. Óbvio, 57 filhos. Três trabalhos ao mesmo tempo. Um marido. Que demanda, um marido que demanda, né? Porque o Bruno não é só o marido, ele demanda. Eu sempre falo que ele é o meu pior filho. Ele é o pior de todos. Ele é o pior que ela tem. Você falou aí de que você tava no celular, TikTok, Instagram. Eu queria muito falar desse seu lado produtora. Esse seu lado criadora mesmo de conteúdo. Realizadora, né? Que você já fazia antes, mas também na pandemia, né? Você fez uma série ali. Você começou a transformar essa sua rede social, que é lotada de seguidores, né? Em uma grande emissora e realizar projetos muito legais ali dentro. Como é que veio isso pra você? Foi uma conversa com a minha equipe, na verdade. Meu sócio, que é meu sócio e meu empresário, o Timbó. A gente conversando... Foi naquela época que as leis de incentivo do audiovisual foram todas cortadas. E aí tinha uma super censura pra vários projetos serem aprovados. Se falavam de qualquer tema que não agradasse o atual governo da época. E a gente falou... Ah, é! É mesmo? Então eu vou botar pra 20 milhões de pessoas os conteúdos que não vão ser aprovados. Porque eu tava puta com isso. E aí a gente começou a fazer isso e foi ótimo, assim. Me deu um gás, me deu uma sobrevida. E eu falei, cara, preciso começar a produzir cinema. Eu já queria co-produzir, já queria começar a produzir há muito tempo atrás. Mas eu não tinha um parceiro que acreditasse nos meus sonhos, nos meus desejos, sabe? E ele super acreditou. E falou, vamos fazer, cara. A gente pode fazer, você tem os contatos. Você tem o seu público aqui. Você tem o seu público, é. Vamos fazer. E aí a gente começou a fazer. E é uma delícia, cara. Eu amo produzir. Eu não fico na frente, né? Eu não fico no dia a dia da produção. Mas eu faço os contatos com os atores. Eu falo de orçamento. Tem coisas que você nem participa, né? Tem coisas que você pode, que você faz ali. Mas eu não participo do dia a dia. Efetivamente. Necessariamente. Mas falo de orçamento, falo com os atores. Os contatos são meus. Então eu faço uma certa produção de elenco também. Ponho marcas no filme, que são minhas parceiras. Reviso o roteiro. É. Faz de um grande estudo. De uma grande produtora executiva também. É, produtora executiva. 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 Obrigado.